Olha a feira aqui que legal, o sol batendo nas barracas lá, os pastéis, a feira é uma coisa muito legal, né, argumentado, ainda tá esse sol, mas tá bem frio hoje, né, mas tá esse solzinho aqui, olha a roupa, então fica uma coisa bem gostosa. Fica uma coisa bem diferente e fica uma visão bonita nessa filmar, assim, esses contrastes de sombra e luz, né, que faz aqui na feira, depois lá na frente já são as carnes, aqui a joia, bastante coisa diferente aqui, depois lá na frente tem um açougue, aqui é bem interessante a feira aqui da Bela Vista, olha que legal, as pessoas que vêm aqui podem escrever na parede, deixar assinado, olha, os clientes, isso é bem interessante, olha as chás, olha, na frente aqui do cinema do Itaú é essa galeria aqui, olha, aqui o chá é bem gostoso e é gostosa, olha que legal, uma galeria bem legal, olha, e aqui o chá é muito bom, tem dois andares, tem aqui, olha, hot dog, são várias opções aqui, olha, então é um passeio bem tranquilo, sabe, um passeio bem gostoso, vem aqui, toma um chá, fica aqui, senta um pouquinho, descansa, olha, tem as lojinhas aqui, olha, tem loja no andar de cima também, em sebo, olha lá, galeria village, porque parece uma vilinha mesmo, né, olha lá, as pessoas aqui sentadas, tem um café, bem arborizado, olha lá, uma gráfica, um sebo, umas coisas aqui, olha lá, escada aqui, tem as lojas lá no piso superior, é que hoje é domingo, né, tá tudo bem fechado, mas na semana você pode subir, mas é um lugar, olha, bem agradável, bem legal e gostosinho aqui na Augusta, ó, tem peixinho, ó, aqui ó, peixinho, ó, é um lugar relaxante assim, pra dar uma pausa, né, uma acalmada da correria, eu gosto de lugar assim, aqui ó, olha só, banquinho retrô no 50, ó, do hot dog ali, e aqui o chá, ó, outro domingo, a pausa está fechada, os artesanatos, o pikachu, o pikachu boqueiro, tem de tudo, aqui ó, cheio de artesanato, né, parte artística, os cachorinhos no meio da rua, então, ó, é bem diversificado, né, as coisas, né, de domingo, né, como é fechado, aí, ó, ó, cachorinho, aí o movimento, ele sobe bem, aqui na, perto do Center 3, Livraria Cultura, ali, conjunto nacional ali, aqui o Center 3, ó lá, intervenção do dia dos namorados, day off, né, ó lá, bem movimentado mesmo, ó aqui os card game nessa banca aqui da Guilhermina, ó, tem os card game do Clash Royale e do Pokémon Go, ó, que legal, que diferente, ó, que inusitado, aqui a rua Augusto, fechada, da pedestre, né, ó, tem umas bandeirinhas de festa junina aqui no Hagato, já tá em junho, ó, e aqui a rua fechada igual a paulista, ó, dá pra andar pelo meio da rua, ó, faculdade das Américas ali, a fã, Bovinos, tem o cinema do Itaú ali na frente, ó, o cinema do Itaú, e tem um lugar aqui que é uma galeria, aqui, ó, que bonitas as galerias, e tem uma lá na frente, que eu gosto do chá, eu acho uma galeria bonita, e o chá deles, é um valor legal, e é gostoso, ó, a Paulista Burger ali, então, vírus, e é pra lá que eu estou indo, ó aqui, ó, quem gosta de pular amarelinho, também tem aqui na E-Rap, ó, vai parar quase no hidrante, então ela vira aqui, ó, vai até ali, ó, a chegada, ó, dá pras crianças brincarem nessa loja, ó, ó esse Lego aqui, que legal, grandão, ó lá o tamanho da minha mão, ó, é gigante, bonito esse daqui, desfigo aí, e aqui as crianças podem brincar, enfim, é uma loja conceito, né, eu já falei sobre isso. O canal da stack, aqui no Apple iPlays, ó, passando o vídeo do switch, aqui ó, aqui ó, vou começar o vídeo do canal da stack, tá bem lenta a internet, mas beleza, tá acessando aí o stack, aqui, ó, aqui ó, no Shopping Cidade São Paulo, o espaço pra você carregar o celular, ó, você deixa e fica aí, eu já mostrei que o Shopping Paulista também tem isso, só que lá você deixa numa máquina, né, e o Shopping Light também tem o espaço de convivência que eu mostrei na aleatoriedade anterior. Aqui ó, na E-Rap, o Darth Vader, e o Yoda, ó o Yodinho, de Lego, ó os ursinhos ali, ó o Batman do filme, do filme Lego Batman, que legal. Esse filme é muito bom, por sinal, eu fiz vídeo no canal sobre ele, ó lá, essa reta, eu já mostrei vários vídeos, é muito bonita essa loja. Ó que legal, relógio da aviação, não da manteiga, aviação, relógio sobre aviação, né. Bem legal, ó essa mochila aqui, caríssima, quer ver, tem uma mochila de mil reais, ó. Mil reais, 949, né, garantia vitalícia, mas também mil reais, nossa, tinha que ver uma mochila e alguns apetrechos dentro. Ó, dá até pra ouvir, ó, dá até pra ouvir eu falando. A imagem fica fluida, fica linda, né, se tu. Pena que o canal é meu, mas a TV não. Pelo menos sou eu que tô ali. Ó aqui ó, canal da Stek. O vídeo do Nintendo Switch, passando aqui no Calunga. Sempre bom, né, fazer uma divulgação. As engrenagens do Transformers ali, ó. As correntes, aliás. É um andaninho, ó. Optimus Prime, pra todo mundo. Programa da Stek aqui na Fast Shop. Aqui, ó. Bem legal, ó, numa TV curva, como fica. Gostei. E divulgando o canal, né, de novo. Agora é só assistir. Aqui, ó, dos Power Rangers. Do classicão, né. Ó, uma pista. Ali é o trem. Ó, o barco. Do Playmobil, ó. Tem até um solzinho da R.E.A.P. Na bandeira. Ó, o Pikachu com o boné do Ash. Tem aqui, ó. Tudo de Pokémon. Miau. Ó, tudo bonito. O Pikachu tá quanto? 139 carinho. Bem carinho. Ó lá, o Yo-Kai Watch. Minecraft. Bastante coisa ali. Também tem Yo-Kai ali embaixo. Mas esse aqui é meio bonitinho, ó. Boné do Ash. Ó, ainda tá passando o canal da Stek ali, ó. Ainda tá lá. Switch. Nosso vídeo. Aquele cubo, ó. Do último aleatoriedades, ó. Como que ele é? Que eu mostrei, né. Aqui, ó. Que eu falei que é bem caro, sabe. Mas é interessante, né. Ó no display dele como é. Display. Então aqui. Multiplicador de tomada, né. Então uma, duas, três, quatro. É, enfim. É mais design, né. Porque filtro de linha também faz isso. Ó esse Playmobil gigante aqui, que legal. Esse piratinho aqui. Muito legal, né. O auxílio cascudo. O balde de lixo aqui, ó. O balde de bola esponja. Esse daqui também. Ó lá o auxílio cascudo. Caixa do Lula Molusco ali. E ainda passando ali o canal da Stek, ó. O vídeo do Switch. Aqui, ó. O canal da Stek. Tem ali a carruagem da Cinderela. Pra todo canto tem uma interação diferente. Aqui são os colecionáveis. Aqui os colecionáveis das partes mais caras. Com mais valor agregado. Mas são bem legais, ó. Principalmente pra quem gosta de Star Wars. A do carro usar uma maleta, ó. Os pneus. Você fecha, ó. Bem legal. Olha lá. Todas as coisas dos coelhinhos, ó. Miniatura. Família deles, ó. É legal. Pra quem gosta de trabalhar com modelo, sabe. O brinquedo. Mas quem gosta de fazer maquete. Até pra... Coisa de cinema, sabe. Stop motion. Pra filme. Dá pra fazer bastante coisa legal com isso daqui. Ó. Tem um carrinho ali. Ó lá. Tem essas partes aqui. Ó lá. Solzinho piscando ali no fundo. Boné do Dick Vigarista aqui, ó. E a loja que a amarelinha termina no caixa. Meio... Meio oportuno. Ó que legal esse painel de blocos Lego. Lego City, ó. Tudo encaixadinho, ó. O Masp lá que eu já tinha conversado. A capa do Batman. Tudo muito bem feito nessa loja, ó. Ó. Até o teto parece Lego. Aqui. Até a fachada é bonita. Mulher maravilha ali. Ali naquele carrinho são drones, ó. Brinquedo em drone. Bem legal. Mario Kart. Ó o carrinho. E você impulsiona ele. Ele sai, né. Vem de machinho de estacionamento. E vem de machinho de cueca. Tem até vem de machinho de cueca agora da Calvin Klein. E ali a momento imobiliário tem a maquete. Dos empreendimentos que eles vendem, enfim. Mas essa máquina de cueca. Isso daqui é inusitado. Que bonito. Que bonita. As árvores agora estão vermelhas. Esse prédio aqui que tem as estátuas, né. Que faz seguradora. Faz nota fiscal. É certificado digital, né. Da Valid. Inclusive é onde a gente faz o da Oceanos aqui. E as árvores. Fica bem bonito aqui. A Paulista, ó. A casa do coelhinho aqui. O coelhinho grandão, ó. Gigante. Ó lá a miniaturinha. Legal. Ali, ó. O solzinho. Ele pisca. Interage, ó. Bem legal. Ele mexe. Bem bonito. Esse carrinho. Aquela ali. Descobriu o preço dela. Até caiu de ponta cabeça. As pessoas experimentando aqui. Como eu falei, ó. É bem interativo. Bem dinâmico, ó. Passa os desenhos. Dá pra fazer várias coisas. Olha lá os princesos. Isso. É uma decoração muito legal. Que você escolhe no tablet. O que você quer. E aí ele passa na TV. Tem realidade aumentada. É muito bonita. O stand da Marvel. Olha a intervenção aqui do dia dos namorados. Que amanhã, né? Dia 12. Olha lá. É tipo uma moldura de flores. Pra você tirar foto. Dentro dela. Ó. Tem vários estilos. Desde o hospital. Então pra cinema. Stop motion. Maquete. Que eu falei, ó. Várias coisas que dá pra fazer. Olha que legal. Bacana você joga a bolinha lá de esporte. Ela vem rolando, ó. Cai nas canaletas. E sai por aqui. Bem interativo, ó. Igual esse de Nerf. Olha o logo do Nerf ali. Como eu falei. É uma loja conceito. O cachorrinho aqui andou. Olha os balões linhos. No teto. Na parte dos baby, né? Pós bebê. Olha lá. Tudo nuvem, né? Esse rap teto lembra nuvens. Olha lá. A pista do Hot Wheels gigante. Que eu falei, né? Uma loja estilo conceito, né? Eu acho ela bem legal e bonita, né? Tem um solzinho lá no fundo que acende. Tipo um monitor. Pequenininho. Olha o preço. O preço não é pequenininho. Igual desse aqui, ó. Pequenininho, mas olha o preço. Olha só o The Last Guardian. O Ico, né? Aqui. Pra Lego. Pra Vita também, né? Jogo Lego. Olha os Funko dos Power Rangers. Que legal. Dos Mighty Morphin, né? Os tradicionais. Agora com o filme. Que legal os Funko. Olha lá. Lotada hoje aqui também, ó. Tá tudo cheio hoje. Aqui, ó. Livraria cultura. Tá bem cheia. O movimento aqui tá grande. E ali em cima ficam os clássicos e tudo mais. Aqui, ó. O andar de cima. Olha como é grande, né? Livraria cultura aqui da Paulista. Aqui é de fora. Não conhece? Ali fica fotografia, teatro, moda, design. Algumas categorias específicas. Os móviles gigantes, né? As poltroninhas, né? Pra quem quiser sentar e ficar de boa. Ler um livro, né? Bem legal. Aqui é um ambiente bem aconchegante e acolhedor. Olha que legal essa estrutura aqui de cima. Parece um teatro, né? Essas luzes aqui. Legal ver, né? Essa estrutura aqui. Muito bonita. Olha lá. Anos Incríveis, né? Que já tem agora o DVD. Que saiu no final do ano passado. Ou começo desse ano. Acho que começo do ano. Ó, esse aqui é... The Magicians. A Escola de Magia. Parece ser uma série mais madura. Não parece ser aquelas sériezinhas de criança, né? Esse daqui é um Os Feiticeiros de Everly Place. She Pudem. Outro dia eu vi um que chama... Como que é? O Jogo do Dinheiro, o filme. É o filme do Banco Imobiliário ou do Show do Milhão, né? Olha só, Ruby Gloom. É um desenho bem interessante. Tem uns DVDs. Tinha na Saraiva. Nunca mais ouvi falar da Ruby Gloom. Aqui é... Cartão. Parece que vem com CDzinho aqui, ó. Deve ser os episódios do desenho. Exatamente, ó. Acho que é isso mesmo. É bem legal esse desenho aqui. É uma animação bem interessante. Sumiram os DVDs, mas parece que agora tem assim, formato de cartão. Arte Nouveau, que representa a natureza, né? Essas curvas que se encontram, então, meio que a textura de vegetais, né? Das folhas. Essa é a Arte Nouveau. E a Arte Digital, né? Então, olha só o clássico e o moderno, né? Por assim dizer. Muito legal essa capa. Aqui, ó. Artes Digitais. Os artistas. Aqui é a E-Fractal. Um esquema de criação de E-Fractais, que ele vai repetindo o padrão, o algoritmo. Tem uns softwares que fazem isso. Aqui o Flat Design. Enfim, vários estilos interessantes aqui. Cada um com uma linguagem, né? Mondarian, tá vendo? Tem até bonequinho do Rabbids. Do Rayman Screaming. Uma figura assustada. Um figure. Parece aquele que veio no McDonald's há um tempo. Não, é que não este feliz. Olha mais aqui dos cartõezinhos da Ruby Gloom. Parece que ela voltou agora, então. Nesse formato, esse desenho aqui. Eu lembro que a música da abertura é bem legal. Porque essa é infantil, né? Olha lá o dragão ali no fundo. Nossa, ainda existe Hannah Montana. Meu Deus. Aqui o Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos brasileiros. O livro é no Kuwait. O legal é que ele usou o recurso de HDR na foto. Pra dar essa textura de high key, né? Low key. Que é ser preto e branco em alto contraste. Que eu já até comentei sobre isso no canal. Falei que até nessas aleatoriedades lá do SimCity, do Mad Max. É o recurso que ele usa nas fotos, né? Pra dar essa carga dramática. Fica bem interessante, né? Olha lá. Bem impactante esse recurso do HDR. Essa técnica alinhada ao Rayquimides em preto e branco. Olha quanta gente aqui hoje. Música, né? Show. Vendedor de balão. Vou botar daça aqui. Também um domingo friozinho, mas com um solzinho bom, né? Quer dizer, uma temperatura amena. Aí a turma acaba saindo de casa mesmo e vem aproveitar, né? Olha o Mickey ali. O Mickey da carreta furacão. Olha lá, o David Foster. Genial. Olha o John Michael Jair. Oxygen. Legal, hein? Barbra Streisand. Olha só os livros do Estúdio Ghibli. A arte de Náuzica. Totoro, ó. Picture Book. Olha lá, do Hayao Miyazaki aqui, ó. O Castelo Aminado. O Pônio. Castão in the Sky. E aqui do... O Zamotezuca, né? O pai do mangá. Muito interessante, né? Olha lá, o do Zelda, aquele lá que eu mostrei já no canal que a gente tem. Agora, esses daqui do Ghibli, ó. Pra colecionador, é muito legal. Aqui, ó. Tendo show, ó quanta gente assistindo, né? Assistindo a apresentação aqui. Olha lá. Tá, como eu falei, tá bem cheio aqui hoje. Tá sendo um domingo bem movimentado, ó. Fluxo grande de pessoas. E assim, bem legal, tranquilo, bem organizado, sabe? Tá legal da Paulista, até um certo horário. Olha lá, comissão da apresentação ali. E ó, quanta gente pra assistir. Olha lá, o Hatched e Clank que tava passando na Geek Store, na Rutsi Pudden. Olha o Sonic Boom aqui. Eu tenho um, esse aqui é o volume 2, se não me engano. Que é o diferente do que eu tenho hoje. É bem engraçadinho, é bem legal os desenhos. É aqui, ó, volume 2, exatamente. Essas divisórias de categoria aqui, de sessão. Eu acho elas bem bonitas. Parece um Afritacalo ali. Parece um mapamundi, né? Um globo terrestre. Eu acho isso bem legal. Essa estrutura de vidro aqui também. É uma livraria arquitetonicamente muito legal. Parece coisa do Oscar Niemeyer. Se não for, eu acho que não é. Mas é muito legal. Mas se bem que tá no conjunto nacional. Enfim, eu vou pesquisar ao teto. Olha só, uma revista de cosplayer. Revista cosplay. Aqui, ó, Playstation 4. Aqui na Geek Store. Tem até jogo de Vita aqui. Nem sabia que ainda vendia. E ainda tem. Olha lá. Horizon Zero Dawn, passando aqui. Parece de manga ninja, meca, samurai, geisha. Eu acho que realmente é aquilo que eu falei. Tudo que foi lançado ao Disney. Daquelas coleções da banda. Eles juntaram nesse livro aqui de manga. Olha esse ArtPix aqui. Você compra um quadrinho em acrílico. As artes. Olha lá. E as fotos. Muito interessante, né? Essas coisas são diferentes. Aqui trabalhos manuais, ó. Olha que legal. O sol lá. Batei no Vita lá. Quando faz um reflexo. Que interessante, né? Fica bem bonito. Aqui, ó. O relançamento da Tectoy do Mega Drive. Tem aqui também, ó. Olha o preço dele. R$449,00. Junto com as revistas Warp Zone, né? O Old Gamer. E é o Manac dos Games aqui. O espaço das crianças é muito legal, né? Porque tem esse dinossauro gigante ali, ó. Também tem os dragões pendurados aqui, ó. É isso que eu acho bonito, né? Eu acho legal, né? Que vale a cultura. Essa ambientação. A cauda ali. A ponta da cauda. E aí vai seguindo, ó. Todo esqueleto aqui no espaço infantil. Então, eu acho aqui a ambientação muito bonita, né? E a organização também muito bem feita. Olha que legal as telas. Uma sessão de design, moda, fotografia, teatro, arquitetura. Uma sessão de arte, né? Que legal. Geek Art. Esse livro. Um portfólio de ilustrações da cultura geek, né? Olha lá as pessoas lindas. Olha só, Gilbert. Muito legal. Duas edições iguais, só que com cores de impressão diferente, ó. Paleta de cores tá trocada aqui. Eu acho que esse é o original, porque esse aqui tá muito saturado. Com certeza o certo é esse. É que tem uma carga gráfica. Olha os quadros do Hora da Aventura. Que legal, né? Legal do Hora da Aventura é que é bem colorido, né? Fica bonito, assim. É chamativo, é bem interessante. Aqui na Livraria Cultura, ó. Goia. Esse é um pintor polêmico, Goia. Quem quiser saber mais sobre a vida dele, ele tem umas pinturas polêmicas. A história dele é muito legal, né? Sobre a Inquisição, né? Se não me engano, é o período da Inquisição. Tem o filme As Sombras de Goia. Os Fantasmas de Goia. Esse aqui é um filme bem forte. Mas é um filme que eu indico, que é bem interessante. Aqui um guia de desenho, ó. Bem completo, ó. Bem grosso. E aqui um de mangá. Também, ó. Bem grosso. Aqui acho que é a coletânea, né? Tudo aquilo que é lançado em branca, tal. Acho que eles juntaram nesse livro aqui, ó. Bem legal, interessante. Olha essa sessão aqui, ó. Tem alguns animes, né? A Bleach. Burich. Alvejante, né? Em japonês. Olha que legal essa capa do Futurama. Lembra um pouco o construtivismo russo, né? Bem legal. Olha a Death Note. Olha que bonita essa capa. Essa arte aqui, ó. É muito bonita. Tudo... Toda a arte do Death Note, né? Mangá. Tudo que é do Death Note perfeito. Lá o Naruto Pudden. Cavaleiros do Zodíaco. Menino e o Mundo. Nacional. Genial. Charlie Brown Snoopy. Under the Dome, do Stephen King. Que é onde o filme dos Simpsons se inspirou, né? Não na série, mas no livro. Que é a cúpula, né? Aqui o DVD do Pac-Man também. Que tem até no Netflix esse desenho. Aqui, ó. Do Pac-Man. E, ó. Aqui, ó. Meio mal pintadinha, hein? Os detalhes, na verdade. Tá meio feio isso aqui. Funko geralmente tem alguns problemas, né? De pintura e tal. Mas esse aí tá meio usadinho, né? Mas é bonitinho. Aqui, ó. Um andar de cima. Olha que legal. Tem o ET aqui. Gigante. Que legal. Companheira, né? Pra quem for sozinho, sei lá. Forever alone. Tem companhia aqui. Olha os cards. Aqui o móvel de perto. Olha o dragão que tem. Ali o dinossauro da Estação Infantil. E aqui, ó. Eu acho esses móveis, assim, esses enfeites muito legais. Parece aqueles tipos de quebra-cabeça 3D, né? Que você compra e tem que montar. E eu acho muito legal o teto, como eu já falei, né? Essa estrutura de luzes parece um teatro. Muito bacana. Aqui, ó. Conjunto Nacional. Trinda Paulista. Aqui é onde tem a Livre Alicultura. Geek Store. O Vivo e Tendo, né? Essas exposições ali, ó. Ali no fundo. Olha lá. Veio pra um labirinto de fotos. Olha que interessante. Você vai passando aqui, ó. Aqui eu mostrei no aleatoriedades, assim, a la Geek Store aqui, ó. Horizon Zero Dawn, né? Aí eu mostrei isso aqui, que é feito tudo com... Esse é com botões, né? Olha lá. O Don Quixote e o Sancho Pance. Tudo com reciclagem. Acho que eu mostrei no aleatoriedade, ó. Escova. Aqui, ó. Parte de telefone, processador. Olha que interessante, né? Uma arquitetura adulta histórica. Aqui, ó. Do centenário da morte do Miguel de Cervantes, que é o autor, né? O Don Quixote aqui. O lixo que virou arte. Olha lá. Dois mil lacros de latinha, dez quilos de retalho de pano, trinta quilos de papel. Tá aqui a composição dele. Essa capa aqui. Muito legal, né? Do David Bowie. Como ele tem mil faces, né? A capa nada melhor, então. Pra representar, né? Isso daqui. Muito legal esse livro aqui. Olha esse livro aqui. O livro dos arquivos filmicos da Disney. Super grosso. Todo o acidente de haveludado aqui. Ó. Esse livro aqui pra colecionadora é muito interessante. Esse daqui é sonho de consumo, hein? Olha que legal. Aquele prédio é novo aqui. E tem um prédio oriental também, né? Que eu cheguei a filmar. É a construção. É que aqui não dá pra ver, ó. Mas tem umas newsies. Passam umas telas bem interessantes. As propagandas. Aqui do lado do Bradesco. Que é aquele pédio que ficava bem enfeitado antigamente pra Natal. Infelizmente a paulista não fica mais enfeitada no Natal, né? Vamos ver esse ano como vai ser. Esse é um espaço que eu acho muito bonito aqui do Shopping Cidade de São Paulo. Tem o Johnny Rockets aqui. Que é aquela lanchonete que os atendentes, eles cantam e tal. E aqui eu acho muito legal, olha. Também já mostrei em alguma aleatoriedade, mas agora já tá pronto. Quando eu mostrei ainda tinha uma coisa pra abrir, ó. Agora tá. Olha que legal. Fica aqui no chão. Parece o logo do Super Smash Bros, né? Ó. Que lustre. É um ambiente bem bonito. E aqui eles mudam de cor. Olha lá. Tem um piscando azul ali, ó. E ali é um espelho ali em cima. E ali tem um Outback. Bem bonito aqui. A iluminação bem aconchegante. Dias de cachorro. São cartõezinhos? É, cartõezinhos, ó. Livro de postura, ó. Arte Pinamp. Ó, e tem um teatro aqui integrado, ó. Teatro Eva Hertz. Dentro da Livraria Cultura. Esse espaço aqui é o teatro. Tem algumas apresentações, né? Muitas coisas interessantes. Ó, que bonito. No geral, não cansa de falar que bonito esse prédio. Olha esse paixão que a gente tava conversando, ó. Olha que bonitinho, ó. Oi. Fazendo sucesso. Tá até abanando o rabinho de felicidade. Já vem o carinho. Acho que eu vou lá, hein. Hehehe. Dá até pra trazer cachorrinho na livraria aqui. Olha os modelos de Moleskine. Pra todo tipo de gosto, né? Star Wars. Eu gostei bastante desse aqui do Morro. Que é do M of Thrones. Apesar de eu não acompanhar a série, achei a ilustração bonita. Olha essa lanterninha de plástico. Tem uma lente aqui. E até que ela ilumina bem. Ó. Deixa eu olhar ali na loja. Ó. Olha na bolsa ali em cima. Ó. Ela consegue iluminar bem. Essa aqui também é legal. LED. Tem que tirar isso aqui, né? Pra funcionar. Esse plástico. Depois você aperta aqui. Olha os Spinner ali, ó. Vem até nas latinhas, ó. Todos os modelos. Eu falei, isso aí dominou o mercado. Olha ali na frente aquela galeria da Nike. Né? Que agora é uma galeria da Nike. Que eles deixam praticar. Parece que é free, livre. Pelo que eu li. Tanto é que a frente tá até simulando uma rede de basquete. Parece bem interessante, ó. Tá ali, ó. Da Nike. Eu sempre falo Nokia. Aqui era o banco, né? Tanto é que eu filmei em alguns... Olha que legal. Em alguns aleatoriedades passados. Eles reformando e arrumando esse prédio aqui. Eu filmei os caras entrando lá, marretando. Aí eu falei que eu não sabia o que era. Aí naquele dia, depois que eu cheguei, eu fui no Facebook o que era. Que é essa... Esse espaço aqui. Da própria Nike, ó lá. Ó lá. NBA. Tem um posto policial aqui, agora de frente. Ó lá. Ó lá. É uma tabela de basquete gigante. Se bem que tinham dito que era da Nike. E tava diferente quando eu vi no Face. Parece que agora é da NBA isso aqui. Ó lá. É uma tabela. Tabela de basquete gigante. Ó os grafismos aqui. Os jogadores, ó. Vermelho. E a linha azul. Tudo na técnica de flat design, né? Low poly. Ó que legal que ficou. Uma grande tabela e cesta de basquete. Aproveitaram a arquitetura do prédio e fizeram. Ficou bem bonito. Ó lá. Design template. Artes gráficas, ó. São livros de portfólios bem legais, ó. Psicologia das cores. Curso de design gráfico. Princípios. Ó que legal esse aviso da liberacultura. Tem até uma aguinha aqui, ó. Pros bichinhos. Por isso que é bem frequentado, né? Frequentado pelos cachorrinhos. Que eles são bem-vindos e bem-tratados. Cuidado, hein, gente. Não vai se assustar porque isso aqui tá em português de Portugal, tá? Isso aqui são as mulheres, as garotas, tá? As raparigas. Português luso. Não vai interpretar mal. Ó a lata da Camp Bells. Tomato Soap. Lembrando aqui, ó, o quadro, né? Da lata de sopa lá, tão famoso. Aqui você tem a lata, só que em cores diferentes. Ó o Salvador Dali, ó. Salvador Dali, ali. Ó, e tem a cafeteria também. Aqui, ó, da liberaria cultura, ó. Tem café. Lógico que o preço é um absurdo, né? Mas tem a cafeteria aqui. Bem lotado e frequentado também. Uma das coisas que eu acho legal aqui no conjunto nacional são os orelhões, né? Tá aqui, ó. Todos coloridinhos. E a escada rolante ali no vidro. Bem legal. Esse aqui quebrou. Mas eu já mostrei no canal esses orelhões também. De um aleatoriedade lá atrás. Ó, Polaroid. Tira foto, Polaroid na hora. Que legal, cara. Você viu isso que a gente acha aqui? Polaroid fotografada na hora ali, ó. Bem legal, né? Olha ali, ó. Uma mistura do Coringa, do Máscara, do Freakazoid e o Shinigami do Death Note, o Ryuk. Deve ser isso. Não entendi. Ó, seguindo o TED da Fiesp, César e Senai, tem aqui. Essa galeria também é boa pra comprar coisa de câmera, sabe? De Kena, gente. Lá em cima tem uns box que tem logo da Keno. Então, essa é a outra galeria. Tem o Boulevard, que eu falei no outro aleatoriedade. Essa é a galeria e aquela que eu falei lá. Olha lá os Hand Spinner. Isso é uma coisa que dominou. Tem em todo lugar. O pequenininho desse tamanho é uns R$25,00. Esse aqui é R$40,00. Tem de R$85,00. Caro pra caramba essas coisinhas aí. É desestressante, mas o dinheiro que você gasta com isso já te deixa estressado. Olha o cocôzinho aqui. Olha essa caixa de presente gigante aqui. No Shopping Cidade de São Paulo. Bem chamativa, né? Essa mídia aqui pra divulgação da promoção. Olha que legal isso aqui, olha. Tem Pokémon. Tem um reatorama. Um reatorama. Interessante. A feirinha aqui do Trianon. Tem comida mexicana, um monte de coisa. Olha o máscara ali. Só que agora já tá no final. Já tão desmontando tudo. Mas essa feirinha aqui é interessante. Eu já comi comida de outras regiões, outros países. Tem artesanatos. É bem variado, né? Tipo a Feira da Liberdade. Só que uma versão menor, eu acho. Olha a CT acabou de abrir o trânsito aqui na Paulista. Nesse exato momento. O primeiro carro que passa desse lado. Tem até 50% de desconto, tem até 50% de desconto, tem até 50% de desconto. Então, olha, seis e pouco, a Paulista já abriu no domingo. Olha que legal aqui. Olha a Água de Corro, o Market Paulista. Tava tendo, acho que show no máximo hoje. Eu nunca ouvi alguns alunos meus. Aqui é legal também pra comprar equipamentos de foto, eletrônico, mais. Olha a Blackboard, o T-Trunk, uma caveira ali. Mas ainda acho que é mais legal lá no que eu mostrei pra vocês do Pulevar, no Aleatoriedades, antigo. Mas isso aqui é interessantezinho também. Olha o cachorrinho conversando ali. Esse cachorrinho fazendo barulho. Tá pedindo um livro de presente. Olha que legal essas ilustrações aqui. Olha que interessante essa máquina aqui de recarga do Google Play. No Orton, aqueles cartõezinhos que você compra, né? Pro Google Play lá que vale serviço, você consegue recarregar aqui, ó. Meio diferente, ó. Tava o logo do Google Play, ó. Bilhete único. Aqui no Touch. Falei que esse correio, ó. Falei que esses cartõezinhos aí. Esses cartões presentes, eles estão dominando, né? E aqui a gente consegue ver todos os serviços, ó. Que a máquina, ela disponibiliza, ó. Paga boleto bancário. É bem multifunções isso aqui, né? Olha lá. Concurso, lá Warcraft, Ragnarok, né? E como eu falei, ó. A League of Legends. Bem legal, né? Aqui, ó. O Google Play. Bem completo, né? Essa daqui alivia bastante. Legal isso daí. Se funcionar direitinho. Ó a pokebola aqui. Cartão. Ó ali no azulejo, a sua lenda do Smith, ali. Um pés sem azulejo. Bem legal. Ó, você pode jogar em realidade virtual. Você pode entrar tipo uma locadora, né? Só que você não leva pra casa. Você joga aqui. Mas em realidade virtual. Ó esse outro livro aqui de pôsteres. Olha que legal. O livro exposto parece salgado, né? Coxinha. Interessante esse expositor aqui. Diferente. Não tinha visto ainda. Apesar que eu achei que seriam livros de culinária, mas nem são. Olha que legal essa malinha dos Jaxons aqui. Tem o Scooby-Doo também. Interessante. Da Warner Brothers. Ana Barbera aqui, ó. Tem muitas coisas legais. Picolé, levo. Cascão. Ó, tem dois Flintstones também. Aqui R$99,97 com as três malas. Olha lá. Falam que São Paulo nunca para. Ó, domingo. Oito da noite. E, ó, como tá. Música, show, ó. Gente dançando ali, ó. Realmente, ó. Olha lá. Uma tendinha com show. Olha quanta gente noção dali, ó. Maior baile. Olha, o povo tá muito animado. Realmente, São Paulo não para. Aqui, ó. Uma festa, ó. Olha lá, chegando mais gente. Olha lá, a turma já vai chegando e dançando no compasso. Tá bem divertido, né? Isso do domingo à noite, né? Olha o DJ aqui. Olha o DJ aqui, ó. Tá bem. Tá bem lançando. Olha o Oculus Rift aqui. Olha as costas que é bem legal, ó. É bem interessante mesmo. Ó, que sinistro. Silent Hill. Muito sinistro. Pra quem não gosta de drissies, de drissies aqui em cima, tem o Frozen aqui. Frozen. Esses grafites aqui são meio apavorantes, hein? Lembra o menino do grito, né? Ó, aquele ali. O bem Silent Hill, isso. O Adoniran, todos bem deformadão. Que medo, hein? Olha isso aqui. Vocês vão sonhar com essa imagem hoje. E olha que bonito ali dentro. Não sei o que é. Só que aqui embaixo é uma TNG, se eu não me engano. Mas em cima é bonito, aquele estilo. Na banca fechada. Ali, ó. Mais de perto. Olha que legal. Parece que já é uma luchonete. Gostosa. Seria uma vista interessante. Enquanto o Sesc, que era uma lanchonete. Lá no Sesc, lá tinha uma vista aérea. Você via a Paulista. Não tem reforma há anos. Há anos. Vamos ver se esse ano volta, né? Mas ali, ó. Bem legal. E eu acho as bancas da Paulista. As bancas de jornal muito bonitas, ó. Chamativas, porque elas não vendem só a revista, né? Mas elas vendem várias coisas. Brinquedos, tal. Então, ó. Tem as vitrines. Tinha uma até vendendo spinner a 60 reais. Caríssimo aquilo. Mas, ó. Algumas coisas são mais baratas. Olha lá. Bem legal. Cheio de coisa. Olha só. Olha só. Casa Queen. Fonte do Queen. Casa Queen. Tipo, qual que é o feminino de Queen? Queen? Não. Queen é rainha, né? Em inglês. Queen já é o feminino. Aí ficou Casa Queen. A não ser que seja outra coisa. Mas a fonte é muito parecida com a da banda Queen. Então, fica meio estranho. Parece uma adaptação. Olha. Eu tinha mostrado um combine do centro. Aqui na Paulista também tem um combine. Essas lojas japonesas de conveniência. Hirata Food, perto da Gazeta, lá. Tom Hira Gazeta. É um combine, né? A cultura oriental. Olha lá, a papelaria. Ali era 2001, que era uma locadora de vídeo. Agora, com o fim das locadoras. Virou um combine. Eu acho esses bancos muito bonitos. Esse aqui é o da Cantina Roperto. Tá lá, a Cantina Roperto. Tem um outro lá em cima, que eu já mostrei. Que é de uma barbearia, né? Ali perto da Praça do Oriune. Mas esse aqui é maior. E tem, ó, cinzeiro e tal. E eu mostrei ontem. Um novo, no outro Aleatoriedades, que fica virando ali. Que eu mostrei no último vídeo. Do Aleatoriedades. Olha que legal. Esse caranguejo aqui, ó. Mexilhão. É o... Malagosta, né? Seri Cascudo do Bixica. E ali os carinha pendurado. Em cima da... Da Cantina Lazarela. Aqui, ó. Também mostrei no outro vídeo. Fazer, Zabel. Isso daí tá há anos, décadas. Tem esses bonequinhos. Não é verdade? Ó, Snooker Bar. Água vinha e cia. Aí são as bolas de Snooker formando um cacho de uva. De vinho. Interessante, ó. Então, as mesas da Snooker. E uma adega subterrânea. Interessante. E eu acho... Eu acho legal o estacionamento da Cantina Roberto. Parece um... Saloon antigo de Velho Oeste, ó. Estilo da casa. Mas é só fachada dentro do estacionamento. Ó, a Torre da Globo ali. Ó, tem umas estrelas hoje. Essa é até estreladinha. Ó, que legal esse prédio em L que faz aqui, né? Fica bem bonito, ó. A Smart Fit. E aquela Smart Fit que fazia igual um raio laser que eu mostrei ali. Ela inaugurou aquilo lá que fazia uma luz em raio laser que eu mostrei nos outros aleatoriedades. Agora tá inaugurada a Smart Fit. E essa iluminação da Paulista é bem forte, ó. Ó lá como que é. Parece coisa de show, sabe? De sambódromo. Ó lá. Na frente tá a... A Smart Fit, né? Que era aquela que eu falei agora. Que parecia um raio laser. Ela abriu. Só que aqui atrás, colada, tem outra. Então é uma Smart Fit na frente da outra. Não entendi ainda. Mas essa fachada, ela é bonita. Tiraram aquelas luzes. Acho que reclamaram. E aí fizeram a fachada aqui. Só que o estranho é que falou na estreia que ela seria uma academia 24 horas. Essa aqui. Mas já tá fechada. Ó, desse lado também tem. Desse lado e do outro. Os dois lados tem essa moldura aqui. Ó aqui no Bixiga. Até tem um cachorrinho ali, ó. Até tarde. E continua esse barzinho aqui que chamava Springfield. Normalmente é homenagem aos Simpsons, sabe? Aos carros aqui. Cuidado. Porque a calçada fica cheia de gente. Então é difícil passar o barzinho aqui. Tem um hotel aqui grudado. Aí embaixo tem a Donirã Barbosa. Eles que tocam músicas clássicas. Pra ser tradicionais. Samba, né? Afinal, a Donirã e o Bixiga, né? Tem tudo a ver. Então é esse barzinho aí, o Springfield. É Disney? É Disney? É Princess? Não é Dreamces. Dreamces. E não é Moana. É Moamar. Mas é legal. E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal. Se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização. E nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações. Porque esse programa é personalizado. E faremos um conteúdo com a sua cara. Canal DSTEC. O canal mais diversificado da internet. E faz mais umagie. E faz mais diversificada. Transcrição e Legendas Pedro Negri